Olá, meu nome é Ardílis Alves Soares, sou doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor associado do Centro Universitário de Brasília. Sou autor do artigo As Cláusulas de Paridade nos Contratos de Consumo com Agências de Turismo Online Análise sobre Desenvolvimentos Nacionais Europeus As cláusulas de paridade constam nos contratos envolvendo, de um lado, as agências de turismo online, que são plataformas digitais, e do outro lado, os prestadores de serviços de hospedagem hoteleira com o objetivo de que os melhores preços e as melhores hospedagens sejam direcionadas para a agência de turismo online. Esse fenômeno jurídico causa limitação na liberdade dos prestadores de serviços hoteleiro, no que tange ao estabelecimento dos preços e do direcionamento em relação à hospedagem, à disponibilidade dos quartos. Foram analisados oito países europeus que produziram seis perfis diferentes de atuação institucional, tendo como parâmetros uma atuação conjunta ou isolada dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além das autoridades nacionais de concorrência. Em virtude disso, é perceptível que alguns países atuaram em favor da proteção do direito do consumidor e outros teorizaram a proteção da livre concorrência. Apresentados as ideias gerais do artigo, convido a todos para ler o mesmo e que façam bom uso para dialogar ou discutir sobre as ideias ali apresentadas. Muito obrigado pela atenção.